Gente, vamos parar de conversa fiada, vamos fazer o evento sazonal aqui, tem surpresa pra galera. Eu nem vou fazer tudo porque, ó, backstage aqui já tá 50%, tá? O negócio é aqui, ó, o pessoal vai vir é pra cá, ó. Gente, McLaren 720S. Mano, esse carro aqui é o carro mais raro que tem nesse jogo. Ele é muito bom no modo online, tem tonagem compartilhada. Eu sempre falo pra galera, guarda seus pontos. Ele custa mil pontos, eu tenho cinco mil. Vou pegar mesmo. Esse carro aqui eu vou pegar Speedtail. Tá gratuito, ué, tá gratuito? Ué, mas de graça tem injeção na testa. Esse carro aqui dá pra vender, tá? Ah, é presente de Natal, pega. Então, ó, pega os dois aqui, já era. Beleza, gente, deixa eu ver se tem algo interessante aqui. Cara, vamos pegar esse corvetão aqui, né? Vamos pegar ele pra gente vender. Ah, vamos fazer esse, vamos fazer esse aqui de tirar foto, que é bem easy. Tirar foto de qualquer carro fora de estrada extremo, lá no pátio do trem. Ah, eu sei onde é que é esse pátio, esse pátio. Ó, o pátio, deixa eu só ativar aqui, né? Evento sazonal, os desafios aqui. O pessoal falou pra mim ativar só esses dois aqui, né? É, realmente, aparece, é. Beleza, o pátio, cara, fica aqui, ó. É aqui, o pátio dos trens. Eu vou descer aqui, ó. Cara, é um carro fora de estrada extremo, né? Aperta o botão Y aí pra filtrar. Aqui, ó, fora de estrada extremos. Clicou, voltou. Pega qualquer um que você tenha e... É aqui, garotão. Eu acho que é aqui, né? Vamos lá. Ah, é aqui mesmo, galera. Show de bola. Beleza, vamos fazer o próximo aqui. Esse aqui também é easy, evento de exibição. Vamos fazer esse aqui, 50%. Não acredito, velho. Um evento com camaro. E esse aqui é o brabo, né? Nossa, V8. Pois é, gente. Cheguei da Bahia. Aí, beleza, né? O PCzão, já vi a caixa aqui. Meu irmão chegou e falou Pô, você vai fazer o que que seu PC é antigo? Eu ia vender, né? Mas eu falei, pô, velho. Vou dar pro meu irmão. Eu falei, não, mano. Pode ficar com esse PC aí. Acho que eu vou ter que ligar o controle de tração, hein, gente. Tá escorregando muito. Aí, não. Pode ficar com esse PCzão aí. Beleza. Apaguei os programas que eu faço edição de vídeo. Apaguei o... É... Tudo, tudo. Edição de vídeo. Fazer live. Apaguei tudo. Monta o PC. Aquela canseira toda. Aí, não. Vou fazer o unboxing agora e mandar pra Tera, né, gente? Tera, gente. Pô. Fazer o unboxing aqui. Pá. Abra o... Abra a caixa. Uai, velho. Cadê o certificado de testes? Porque, assim, a TeraBytes, ela testa todos os componentes antes de enviar pra você. E ela te dá um certificado que ela testou pra ver se liga. Testou os componentes, tá? Os programas. Viu se o processador tá... Aí, é brabo isso aqui, né? Aí, isso aqui é... Aí, me quebra, né, velho? Ficar na frente mesmo. Beleza, né? É... O que é que eu tava falando? Não veio o certificado. Eu já falei, mano, vai dar a MUCA, né? Vai dar a MUCA. Certeza. Porque o MUCA, né? Cês tão ligado como é que é. Não deu outra, pai. Botei, conectei minha placa de vídeo lá. Eu, pô, gente, agora vamos testar o PCzão, né? Da Tera, pá. Aperta o botão pra ligar. Não liga. Simplesmente não liga. Fazer o quê, né? Fiz de tudo, mano. Liguei pros caras. MUCA, testa isso. Bota a memória no outro slot. É... Vê se luzinha, não sei o que, tá acendendo. Não sei o quê. Nada, 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 nada. Simplesmente não funciona. Vou ter que ligar o controle de tração desse carro. Ah, aqui é de boa. Mas quem mora... Quem tem coragem de morar num lugar que fique essa tremedeira aqui no chão, velho? Não liga, gente. Eu tô muito chateado com a Tera. Não é comum isso acontecer. Porque, assim, geralmente, quando a empresa fala que você pode fazer um unboxing e postar no canal, ela não vai fazer uma coisa dessa. Foi vacilo. Ó, concluímos o evento. Super sorteio. Show de bola. Ok, vamos fazer esse aqui, gente. Vamos fazer esse outro aqui, que é easy também. A gente tem que pular 170 metros de altura. Que loucura, hein? Ah, eu acho... Eu não me lembro desse aqui. Eu acho que a gente tem que ficar aqui, né? Eu vou dar aqui. Já vou jogar a segunda marcha do Remark. Agora ele vai cair certinho. Bora. 186. Beleza. Deu certo, hein? Vou fazer esse aqui de radar de velocidade, né? Pra mim já aproveitar o Remark. Tem que passar aqui a 332. Beleza. Eu vou marcar aqui, né? Porque se tiver algum ponto de frenagem, com certeza que vai ter. Vou ficar daqui. Vamos lá. Agora nós vamos pro modo online. Ah, deu não. Deu? Tem que pegar... Ah, deu! Ah, beleza. Vamos fazer agora aqui. Esse aqui é uma área de velocidade. Eita, mas... Hum... Esse aqui eu vou pegar um carro de rally, hein? Rony RS 200. Vou começar daqui, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer esse negócio aqui. Vamos lá. Já entrei com velocidade. Qualquer... Rony aí, gente. Qualquer carrinho de rally faz de boa isso aqui, tá? Eu esqueci de olhar. Eu sempre esqueço de olhar a média de velocidade, né? Pra saber se deu certo ou não. Mas eu acho que deu. Deixa eu ver. Deu certo. Deu certo. 49%. Beleza. Vamos fazer aqui apenas um evento. Pra gente concluir. Eu vou fazer esse evento aqui pra dar uma roupa, né? De Natal. Acho que é uma roupa de Natal. Vamos fazer esse evento aqui da Honda. Beleza, gente. Vamos entrar aqui no evento sazonal aqui, classe A. Galera, tem duas turnagens aqui que você pode aproveitar tanto nesse evento ou até no modo online, tá? Eu gosto muito do NSXR. Eu vou com ele. Mas você pode ir com o S2000 também, que é muito bom de manobra. Spider. Alegria. Ah. Ah, não. Cross. Cross Country eu tô fora, gente. Pelo amor de Deus. Eu só preciso de 1% pra eu ganhar o carro lá. O carro maravilhoso. Então, eu vou fazer esse aqui mesmo. Gente, pra quem não tá sabendo aí, o PC do Luca... Cara, eu fui premiado, né? Porque isso não acontece com ninguém da Terra. Cara, assim, né? Porque, assim, é... Lá na Terabyte, eles falam, né? Ó, quando chegar o PC aí na sua casa, você pode gravar um vídeo e manda pra gente. Pra gente fazer um react do seu unboxing, né? Aí, eles não vão mandar uma coisa pra mim que não funciona. Aí, os meninos estão falando pra mim, mano, você foi premiado. Acho que foi dia 20, não. O PC chegou aqui mais ou menos dia 15. Aí, meu irmão, compra a passagem pra vir pra Goiânia dia 24. Ou seja, o PC já tava aqui, eu naquela ansiedade lá na Bahia. Caraca, eu quero ir embora pra eu pegar meu PC novo e tal. Já che... Ó, só pra vocês terem ideia. Eu cheguei aqui em Goiânia, já desci no... No aeroporto não, gente. Lá, é... Na rodoviária, já desci lá, falei, ó, leva as coisas e ir pra casa que eu vou lá no centro comprar um teclado gamer. Fui lá em Campinas, comprei o teclado gamer. Porque a Amazon deu problema pra entregar meu teclado, né? Vou pedir o reembolso. Sempre, né? Muca, né? Comprando coisas, problemas, é certeza. É... Então, é... Cheguei aqui em casa, pô, meu irmão já falou, véi, você comprou um PC novo, você podia me dar esse antigo seu, não? Pode levar, já formatei, apaguei tudo. Edição, programa de edição, programa de transmissão, beleza. Fiz o unboxing do PC da Terra, abri o PCzão da Terra, cadê o comprovante de testes de componentes, né? Ou seja, a Terabyte não testou o PC pra ver se tava funcionando. Não veio o certificado de testes. Aí eu já pensei, porra, véi, vai dar muca, né, cara? Vai dar muca. Não deu outra, né, pai? Conectei tudo lá, pus na tomada, apertei o botão de ligar. Não ligou, não ligou. Ah, deu muca. Só desmontei, normal, normal. Desmontei, botei na caixa, tá ali, guardado pra entregar. Ai, ai. Show de bola, gente. Concluímos aqui o evento maravilhoso. O PC não ligou o Vitor. Não ligou. Tá aqui do meu lado. Não veio o certificado. Alguém, essa camisa é bonita, cara. Terminamos aqui. Concluímos 50% do evento sazonal. Show de bola, a gente ganhamos o Corvetão. Eu não me interesso por essa roupa aí do Ken Block. Não gosto. Então, eu não vou fazer o restante. Vamos, ó. Agora, inverno, a gente sim. Semana que vem podemos pegar o Jesco e outros carros legais que temos aqui, tá? Show de bola. Inclusive, o pessoal pode aproveitar e vender aqui o Velociraptor pra quando chegar esse evento a galera poder faturar mais. E fiquem ligados porque pode aparecer carro P.O. Outra coisa, gente. Eu vou pedir pra vocês ficarem ligados aqui no Forza Tom todos os dias, tá? Eu não sei se eles podem mudar. Geralmente, eles tiram o carro daqui e colocam o outro, tá? Igual o final do ano passado. Todo dia eles mudavam isso aqui do nada. Então, fique esperto. Pode aparecer outro carro super raro.